Andara Esta casa trancou Se despede o Padre Rio A porta do céu Que apareceu o Pai carinhoso Que o Santo Sebastião Que ele é um santo milagroso Que abriu a porta do céu Que apareceu o Pai carinhoso Que o Santo Sebastião Que o Santo Sebastião Que o Santo Sebastião Que o Santo Sebastião